E aí galera, estamos começando aqui mais um vídeo do nosso canal Só que no vídeo de hoje não vai ser referente a nada sobre gameplays ou vídeos de Minecraft Qualquer coisa vai falar nada a game O vídeo de hoje eu trouxe ele mais pra notificar vocês, contar pra vocês Uma novidade que nosso canal, mais um passo que nosso canal deu Pra galera que deu seu like lá na nossa page Que participa do nosso grupo, já deve estar sabendo já dessas novidades É que nosso canal foi aceito pelo Machinima, galera Pra quem não conhece Machinima, que é uma rede que auxilia gamers e youtubers Tudo relacionado a jogos e a youtubers Eu não sei se eles dão parceria ou pra sites ou outra coisa Mas eu tô por dentro dos assuntos do youtuber Que eles ajudam, ajudam de todas as formas E também ajudam relacionado a direitos autorais e tudo mais Pois então galera, eu tô aqui pra avisar pra vocês Essa coisa boa, mais um passo que o nosso canal deu pro avanço E agradecer a todos vocês aí que é inscrito no nosso canal Que comentam, que ajudam a aumentar o nosso número de vins E que eu não queria citar nomes, devido ao fato que se eu for citar nomes Eu vou ter medo de eu esquecer alguém e a pessoa ficar com raiva Mas eu agradeço a todos vocês que são inscritos aí no nosso canal Muito obrigado por tudo Por você que sempre nos apoiou E isso é uma coisa boa de ter acontecido Por causa que isso vai ajudar o nosso canal mais na frente E vai nos dar as oportunidades de trazer mais conteúdo pro nosso canal E também, tipo, que nosso canal que tá começando agora também de baixo Então isso é uma coisa bem legal mesmo, bem interessante E pois é galera, eu vou ficando por aqui Eu fiz o vídeo de hoje, mas só pra notificar vocês Sobre pelo fato da gente ter sido aceito pelo Machinima E a gente vai ficando por aqui Eu vou ficando por aqui por esse vídeo, galera Falou, valeu e até a próxima